Vamos lá, mano, nosso amigo Júnior aí, vou chamar o Cedinho Júnior, beleza? Nosso amigo Júnior aí, véi. Gostei, mano, ele deu, tipo, aquela leve evolução. Geralmente os OPGG que eu vejo, os caras, eles ficam assim, ó. Prata, 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 prata. Aí ele ainda tá prata. Agora o guerreiro foi como? Prata, beleza. Gold, beleza. Toda Season ele tá progredindo, ó, tá progredindo. Beleza. Aí agora pra Season 7 e pra Season 8, deu aquela travada, mas progrediu um elozinho, ó. Gold 5, Gold 4. Acho que é porque na Season 8 sumiu o Gold 5, né? Essa Season que não tem mais Diamante 5, acho que é isso, né? Então vamos botar que ele estagnou nesses dois anos. Season 9, platina, o guerreiro evoluiu. Mas o que que aconteceu que agora na Bendita Season 10, véi, o guerreiro tá com 48% de um hate gold de 3, mano. Tem alguma coisa de errado aí, mano. Tem alguma coisa de errado aí. Vamos ver se eu consigo enxergar o que que tá de errado. Um pouco que eu consigo ver no OPGG. É muito pouco, né? O que dá pra ver na análise do OPGG é pouco, é pouco. É pouco, mas dá pra ajudar. Gostei dessa pool, mano. Essa pool aqui é pool de jungles bem agressivo. Eu queria ter essa pool aqui, mano, sem maldade. Cain, Rek'Sai, Lessin, Cartão mais ou menos aqui, né? Só campeão agressivo, véi. Então o seu playstyle deve ser agressivo, né? Eu não, eu jogo de Amumu, Fiddle, Chaco. Ah não, tem um Zoloft aqui, né? Cartes, a minha pool não é uma pool agressiva. Você não vê um Amumu invadindo os caras de game, né? Isso não existe. Então vamos lá, mano. Pelo visto, véi. Você é aquele tipo de cara que quer jogar com vários bonecos, né, mano? Tipo, olha o tanto de jogo que você tem. Vou até puxar mais o seu extrato, véi. Vou até puxar mais, mano. É só com esses sete bonecos, né? O outro... Ah não, o Gragas também você tá jogando bastante. Caralho, olha, o seu Gragas é bom, mano. Isso é uma coisa que você mesmo pode ver, mano. É você mesmo que enxerga isso, ó. Você tem um Gragas aqui escondido, ó. Se for olhar aqui, você não vê que a win rate do seu Gragas é bom, ó. Você não vê. Puxei seu extrato aqui. Seu Gragas tem 57% de rate. Mas não tem... Ah não, tem um jogo aqui de Gragas. Tem outro, tem outro. Beleza, véi. Então, vamos anotar esse aqui, Kling. Vamos ver os principais bonecos que você tá jogando que tá com a win rate ruim. Kayin, Rek'Sai, beleza. Dá pra você continuar jogando com eles. Lessin, abandona, mano. Você deve ser tipo eu de Lessin. Você deve jogar bem o primeiro clear, encaixar os gank, mas você não sabe fechar o jogo, mano. Olha, você tá magro, mano. Você não tá sabendo fechar jogo de Lessin. Abandona esse Lessin já, 44%. Karts era roubado. Hoje em dia não é mais. Não recomendo você jogar de Karts. E tem esse Graves e... Pô, tem esse Graves e Kazix que o Guerreiro tá querendo insistir aqui, mano. Mas tá 50%, véi. Acho que o Graves até vale a pena você insistir, véi. Porque recentemente o seu in-rate do Gantt tá boa e o KDA tá azul, véi. Não tá difícil de se arrumar esse seu in-rate aqui, não, mano. Tá um pouquinho difícil, né? Você tá com 16 partidas negativas, mano. Mas você tá no gold, mano. No gold, se você saber fazer o feijão com arroz, mano. Que é manter o seu clear da jungle bonitinho. Você traçar um clear, mano. Como traçar um clear? Vamos supor que você starta red. Aí você faz red, golem, periquita. Se você tiver de Lessin, dá pra você gankar. Recomendo você fazer o full clear logo, mano. Mesmo você jogando com esses campeões agressivos. Red, golem, periquita, lobo, blue, sapo. Faz aronguejo, tenta gankar. Se não der pra gankar, o fato de você ter que traçar essa rota, você vai dar B e voltar pro golem. Que foi o primeiro campo que você farmou. Você farmou red, golem. O primeiro campo que vai nascer cedo que você farmou é golem. Se você conseguir traçar essa rota, de você chegar no golem bem quando ele for nascer, você pega no mínimo o mestre, mano. Eu não tô zoando. Se você souber fazer esse feijão com arroz, de conseguir farmar... Só de você farmar a sua própria jungle, assim, nessa traçada de rota simples, você vai ter mais XP que o jungle inimigo. Eu te garanto que até o diamante barra mestre, você vai ter nível no jungle sem precisar invadir ele. Você não vai precisar invadir, confia. Pior que é verdade, isso é muito bizarro. Aí, ó, o CRJ que joga no Raelo, ele concorda, mano. É verdade isso. Então, você joga com um campeão agressivo. Mesmo você jogando com esse campeão agressivo, você não precisa necessariamente ficar invadindo o cara. Tanto que se eu caio contra um cara que me invade, eu acho bom ele me invadir. Eu falo pra live, mano, que beleza que esse cara tá me invadindo. Por que que eu acho bom? Porque ele tá me ajudando a resetar meus campos mais rápido, mano. Se o cara tá ajudando a resetar meus campos mais rápido, ele vai tá atrasando o dele, mano. Então, tenta ter isso na sua mente. Agora eu vou falar os campeões que dá pra você tentar jogar. Mano, tomara que eu não morra clicando no mapa aqui, velho. Por favor, não morra. Mano, dá pra você insistir nesse Kayn. Mas, assim, eu não sou muito fã de Kayn. Na real, não, não. Não vou me insistir nesse Kayn. Já sei, velho. Vou ser ousado. Você vai fazer esse clear do jeito que eu falei, mano. E você vai jogar de Graves, Lessin, Gragas. Joga com esses três. Graves, Lessin e Gragas. Seu Jarva aqui tá um pouquinho mais ou menos. Você pode até pegar Jarva. Não, pode adicionar o Jarva. Jarva, Lessin, Graves e Gragas. Joga com esses quatro, mano. Tentando fazer esse simples que eu te falei. O resto é básico. Você comprar o Art pra controlar a visão de objetivo. Você pegar pressão no time pra fazer o objetivo. Pressão na lane que eu falo, mano. É você ajudar os caras a puxar uma wave bot. Ajudar a puxar a wave mid. E eu botar lá na torre dos caras. Pra você poder ir no dragão e o seu laner te ajudar. Tenta botar isso na sua mente. Pressão é roubado. Tenta entender o quanto a pressão impacta no seu jogo. Mano, isso é crucial. Eu, mano, fui entender pressão quando eu peguei challenge, velho. Eu só fui entender como a pressão impactava no meu jogo. Depois que eu peguei challenge. Imagina se você já entender isso aí no gold. Pegou a visão? Você já vai estar... Você acha que você está aqui? Quando você entender pressão, você está lá, ó. Dá nem pra ver onde você vai estar, ó. Você está lá em cima. Você está a outro patamar, velho. Fala o clear de novo. Sizer, o clear que eu vou fazer nesse jogo. É o clear que eu vou fazer nesse jogo, ó. É o que eu estou fazendo agora. Literalmente. Eu não precisava falar isso. Era só vocês observarem, velho. Eu não tinha que estar falando isso, mano. Eu já estou fazendo a todo jogo, velho. Todo dia eu estou fazendo, velho. Pegou a visão? Então isso é uma bronca pra vocês conseguirem ser mais observador, mano. Eu aprendi a jogar LOL assim, velho. Eu assisti a stream de gringo. Eu não entendia nada que o cara falava. Não entendia. Eu nem digitava um A no chat do cara. Porque o cara fala inglês e eu não sei falar inglês. Eu só prestava atenção. O que ele estava fazendo? Só isso, mano, que eu fazia. Só isso, só isso, só isso. Eu só prestava atenção. Porra, o corco já vai vir pegar a minha periquita maior. Quer ver? Ou ele só guardou ali na rampa? Tá, ele guardou aqui, ó. Ou não. Ele pode ter dado um fake guard também, né? Já que eu sei que ele, talvez, guardou aqui. Então eu não vou nem tentar gankar. Eu só vou fazer o meu clear safe. Que só de fazer o meu clear safe, eu tô pegando recurso. Mano, pra quem é jungle, é importante vocês saberem, velho. Que se vocês farmarem três campos da sua jungle, é o valor de uma kill, mano. Ó, esses três campos que eu tô farmando aqui agora, é o valor de uma kill. Eita, ele roubou meu bagulho. Vamos ver se vai ser o orf. Se ele acertar esse gank mid, não vai ser o orf. Vai ser bom pra ele, ó. Se ele acertar o gank. Acertou, né? Easy. Peguei o first blood. O Graves quase morreu. Foi bom o Graves ter me invadido. Olha o que o Graves fez. Ele fez red, blue, meu sapo. Ele farmou dois buffs. Indiferente o reset. Vai ser daqui cinco minutos. E o Graves resetou meu sapo. Ele vai fazer meu sapo nascer mais rápido. Ele foi meu amigo. Agora, se o Graves acerta o gank mid, antes de eu ter acertado a top, aí ia ser o orf pra ele. Deixa eu ir lá. E, tipo, o Graves não resetou alguns campos dele pra fazer isso. Então, ele já tá se sabotando. Não posso ir mid. Eu não arrumo nada aqui. Eu não arrumo nada. Eu não arrumo nada aqui. Prefiro roubar a jungle do cara aqui, ó. Olha lá. E ainda vou tentar não resetar esse campo dele. Só pra ele largar de ser bobo. Não vou resetar o campo dele, for. Parargar de ser bobo. Vou deixar ainda sem resetar o campo dele. Agora eu posso morrer pro Volibertando esse Qzinho aqui. Bem provável. Tá. Graças a Deus que não tem. Uf. Só vou pra base. Vou lá, ó. Nasceu agora esse campo meu. Os quatro min nasceu. Porque eu fiz Red Golem. Já vamos tentar chegar lá o mais rápido possível. Não vou comprar Lactinigas, porque eu acho que ele vai ser difícil. Eu preciso de entidade Angologo. Pega, bruxão. Três campos, pega nível três, rapaziada. Mas se for os três campos, side. Ou Red, Blue, Lobo. Ô, sapo. Agora se você fizer... Peraí, deixa eu ir bot aqui. Se você fizer uma rotação de... Peraí, peraí. Vai dar doideira. Tá sem smite, véi. Tá sem flash, na real. É só matar. Tô vendo nada. Matamos o bobão. Se você fizer... Tem uma rotação que o Lord Semi faz ela. E ela não pega nível três. É três campos. Se o cara fizer Red, Periquita, Lobo. Ele não pega nível três. Aí ele vai ter que fazer o Blue pra pegar nível três, mano. Agora se você fizer três campos da side. Golem, Red, Periquita. Você pega nível três. Pegou a visão? E aí E aí E aí Tchau, tchau.